Ho, ho, ho! Em 24 de dezembro de 1991, a Rede Globo exibiu o filme O Milagre do Natal, filme de 1977, com Kurt Russell e grande elenco. E foi na sessão Campeões de Bilheteria. E é a chamada desse filme que vocês acompanham agora. Hoje, uma história de amor e dedicação. Eles só têm o trabalho, não queira tirar isso deles. O Milagre do Natal, Kurt Russell e Melissa Gilbert, hoje em Campeões de Bilheteria. Globo e você, tudo a ver. Feliz Natal! Falando em milagre, não façam de curtir, comentar, compartilhar e ajudar o canal Pix, que está aqui embaixo. Não façam disso um milagre, façam disso um hábito. Feliz Natal! Tudo de bom! Felicidades! Grande abraço! Acompanhem sempre o canal Arquivos Mil. Tchau, tchau!